Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Favela chegou, favela chegou, favela chegou, favela chegou. Arrubando na quebrada, dando vara acelerada, essa fita já foi dada, essa fita já foi dada. Lembra daquele pivete, tava sem freio, sem breque, que você empilou na banguela, tirando uma fina do pai. Agora o mundo girou, o moleque cresceu, se criou, tá chico, elegante na pista, cê vê, você não acredita. O boot do ano é Adidas, cadeira pesada que brilha, os melhores que cola na fita. Você que um dia esnobou, fez pouco de mim e tirou, escute o roco morô, digiteu, o moleque mandou. O roubo aqui encerrou, favela é lugar de alegria, respeita maluco, me faz um favor. A estrela brilhou, se ligou, na pule, nas trinca de azira, na fita, se liga, pô, boy, a favela chegou. Favela chegou, favela chegou. Tá roubando na quebrada, dando vara acelerada, essa fita já foi dada, essa fita já foi dada. Lembra daquele pivete, tava sem freio, sem breque, que você empilou na banguela, tirando uma fina do pai. Agora o mundo girou, o moleque cresceu, se criou, tá chique, elegante na pista, cê vê, você não acredita. O boot do ano é Adidas, cadeira pesada que brilha, os melhores que cola na fita. Você que um dia esnobou, fez pouco de mim e tirou, escute o roco morô, digiteu, o moleque mandou. O robo aqui encerrou, favela é lugar de alegria, respeita maluco, me faz um favor. A estrela brilhou, se ligou, na pule, nas trinca de azira, na fita, se liga, pô, boy, a favela chegou. Favela chegou, favela chegou, favela chegou. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Favela chegou, favela chegou. Favela chegou.